Música Bom, é a nona edição do Churrascão Sertanejo, ele é todinho voltado para Renascer. Eu estou aqui com o Sr. Pacheco, é uma festa fantástica, né? E a Renascer merece, claro, né? Não tenha dúvida que a Renascer merece, né? Isso aí, a gente vê. E esse grupo fantástico que é o G10, pela nona edição, participando com a gente, trazendo. Olha que maravilha de festa, você vê jovens, você vê alegria estampada no rosto das pessoas, de quem está trabalhando, é só alegria. Isso é muito bom. E a Renascer já sabe o que vai fazer com o dinheiro desse ano? Sempre a gente sabe, porque na verdade, esse dinheiro a gente emprega nos atendimentos, porque nós temos uma contrapartida que os convênios não cobrem. E para a gente aumentar a nossa participação, nós precisamos aumentar os atendimentos. E esse dinheiro do G10 nos ajuda, ajuda a reformar as partes que vão sendo renovadas, precisam de manutenção. Tudo isso a gente faz com essa ajuda que o G10 dá para a gente. Sr. Pacheco, esse ano eu estive lá na padaria Renascer. Aí eu descobri que tem um espaço lindo para a gente levar um cliente para tomar o café, fazer uma reunião. Vamos convidar o pessoal para passar lá, porque eu acho que precisa, né? Olha, você não tenha dúvida. Hoje nós já temos condição de fazer isso, mas nós estamos fazendo uma reforma, nós vamos melhorar ainda mais. Para fazer café da manhã, aniversário, reunião, qualquer tipo de reunião comercial, a gente vai estruturar aquilo, para que fique não só um ambiente de padaria, mas um ambiente para qualquer festa que a pessoa queira fazer. Obrigada, Sr. Pacheco, vai se divertir agora, né? Ah, vou. Como você está trabalhando? Nós vamos lá que eles vão gostar da entrega do cheque. É de nono ano do Churrascão Sertanejo, você aqui mais um ano, mais uma vez, todos os anos participando, doando. Isso, e muito gratificante, né? Ver uma festa que começou com 150 pessoas, 9 anos atrás. Hoje, essa festa, que é a maior festa de São José do Rio Preto, e eu tenho a honra e o orgulho de estar desde o primeiro. São 9 anos, ontem o G10 me homenageou com uma placa de 9 anos, e já temos plano para o ano que vem, o décimo ano do Churrascão Sertanejo. Bom, e nessa festa bonita, a Allianz Joias é um dos patrocinadores, e eu estou com o Marcel e a Carol. É uma festa que vale a pena, né, Marcelo? Vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Eles já estão no nono ano, e você vê que é um ano melhor que o outro, né? Está evoluindo cada vez mais, né? Muito bom. Faz questão de participar. Eu achei que não tinha como melhorar esse ano, porque o ano passado estava fantástico. Eles conseguiram? Conseguiram. A cada ano está melhor. E é muito bom poder fazer parte desse momento, assim. E ajudar a renascer é tudo de bom, né? É, o principal, né? Todas as empresas que estão aqui, o intuito é esse, né? É, é lógico que tem a exposição da marca, mas é uma consequência. O principal é a gente estar fazendo a nossa parte, contribuindo aí. Bom, e o Churrascão Sertanejo é um sucesso, porque só tem gente bacana apoiando, patrocinando e participando, né? Patrícia, Lucimar, que prazer vê-los aqui, patrocinando uma festa tão bacana. A gente não poderia ficar de fora, né? Uma festa tão bacana, beneficente. A gente aproveita para se divertir e ajudar. Vocês acham tempo, porque com três lojas não está fácil não, né? Olha, graças a Deus a gente está trabalhando bastante, mas tem que ter um tempo para nós também. E patrocinando essa festa que é maravilhosa, faz bem para tudo, né? Bom, eu sei que vocês têm a Virtuale, que eu fui na reinauguração, né? Tem a Loja Kids, que é a... A Uga Uga Kids e a Patrícia Matos. E a Patrícia Matos, que eu acompanho e fico curtindo todos os sapatos. Então, Patrícia, como é que vai os negócios? Está tudo jóia. A coleção nova já chegando, o verão, né? E a gente está muito feliz, porque os clientes estão adorando. Gente, esse casal super conectado. Segue eles no Instagram, né? Segue a Loja da Patrícia, chegue a Virtuale, Uga Uga, novidade sempre. E prazer em encontrá-los, divirtam-se e parabéns e sucesso. Ai, muito obrigada. Convido a todo mundo para ir conhecer, tomar um cafezinho com a gente. Cervejinha também, refrigerante. Um grande beijo a você. Como eu disse, festa bacana. Tem que ter gente bacana. A Eliane e o Daniel, da Cobimax, fazendo a diferença. Aqui, receberam um quadro do pessoal do G10. Que bacana. Parabéns pra vocês por participar. Me fala um pouquinho dessa participação. Como é que é sentido? Olha, é um grande orgulho pra gente fazer parte de uma festa como essa. O G10 é um grupo maravilhoso que assumiu esse compromisso há tanto tempo aí. É a nona edição da festa maravilhosa. Cada ano melhor. E o mais importante é a Renascer, na verdade. A Associação Renascer que faz um trabalho maravilhoso. E nós, sempre que podemos, em qualquer tipo de projeto que envolva Renascer, a gente sempre vai estar disposto a colaborar e estar junto. Bom, eu vou todo ano na Renascer fazer uma matéria pré-evento, pra mostrar o que foi feito com o dinheiro. Pra dar uma satisfação, porque é uma festa séria mesmo, né Eliane? Sim, com certeza. É uma festa que a gente acompanha desde o começo. É maravilhoso poder estar aqui. A causa é muito linda. Renascer é uma instituição séria, uma instituição que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas que precisam. Então, assim, pra gente é um orgulho e um privilégio poder retribuir um pouquinho pra sociedade, pra Renascer fazer alguma coisa, fazer a diferença. Eu acho que é esse que a gente quer ver. Trevisan, o dia da festa chegou. A gente conversou lá na padaria Renascer, aquele dia, né? Você é um dos patrocinadores, com o seu filho sendo um dos G10. Parabéns! E que festa bacana, Trevisan! Realmente, Malu, é uma satisfação enorme poder encontrar com vocês novamente. E desta vez, aqui na festa, como você vê, cada vez, cada ano que passa, é melhor a qualidade, a quantidade de pessoas. Eu fico super satisfeito. E ter, inclusive, meu filho trabalhando aqui no G10, em prol de uma entidade que merece, que precisa, tem necessidade. E, mais uma vez, do fundo do meu coração, eu agradeço e me coloco à disposição pra você e pra todos aqui que puderem colaborar. Obrigada. Muito obrigado. Que sucesso! É a nona edição do Churrascão Sertanejo, em prol da instituição Renascer. Eu tô aqui com o Toninho, o Rafael, o Júnior. E aí, ajuda aí o... O Everton, o Fabiano, o Fábio e o Marcos. Bom, estamos com sete dos dez, porque são G10, né? Mas, gente, antes de mais nada, eu quero deixar vocês assim, vocês me surpreenderam mais uma vez. A festa é mais bonita do que o ano passado, se é que isso é possível. É, mais uma vez, e graças a... Eu acho que a beleza da festa é muito pelos convidados. É muito pela causa, né? E eu acho que ela fica mais bonita por isso mesmo. Eu acho que cada vez é melhor. O que você me conta? Malu, cada ano a gente tenta surpreender a população de São José do Rio Preto. E é muito gratificante a gente ver pessoas de várias idades curtindo a festa. E isso é importante, porque o principal de tudo é a causa. E a população de Rio Preto hoje incorporou isso. Então, você vê pessoas de todas as idades em prol de uma causa justa, que é as crianças da Renascer. Eu, sinceramente, acho que esse é o maior sucesso da festa. Você andar por aí e ver realmente pessoas de todas as idades. Porque festa para jovem está cheio. A festa que você pode trazer. A mãe, a avó, a tia. Que delícia! E cada dia mais, Malu, a gente vem aumentando a festa. Esse ano nós aumentamos mais 500 pessoas e a tendência é que isso não pare. E o que isso nos proporciona? Uma arrecadação maior. Batemos o recorde de arrecadação no nono ano. E o décimo ano está aí. Com certeza, vamos aumentar. Se Deus quiser. Juno, o que vai acontecer na décima edição? A décima edição, vamos fechar ela muito boa. Com uma atração surpresa que vocês vão arrepiar. A gente vem com tudo para 2019. E, bom, a arrecadação então nem se fala, né? Nem se fala, Malu. A gente está correndo para isso. Já estamos nos preparativos para 2019. E como o Júnior falou, com certeza vem surpresa por aí. Pode contar com isso. Se você não está aqui nessa festa, o ano que vem você não pode faltar, né? A população de Rio Preto já está convidada. Agradecer a todos que participaram. Aos nossos patrocinadores que estão aqui atrás. faz que graças a ele e a todo o público que a gente consegue realizar esse sonho construído há nove anos, Malu.